O que é meu irmão, eu sei que te agrada, o que te dói, o que te dói Eu preciso estar tranquilo pra se olhar dentro do espelho Refletir o que é, o que é, e seja você quem for, eu te conheço muito bem Isso faz bem pra mim, isso faz bem pra vida, aonde quer que vá, eu vou estar também Eu vou me lembrar, daquela canção que diz Parapapapá, parapapá, parapapapá, 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 parapapapá Entendi o amigo da vida, amigo É tão forte quanto o vento, quanto sopra, é tão forte que não me peca Pode-se crer, pode-se crer, eu tô falando é de amizade É tão forte quanto o vento, quanto sopra, truco forte que não quebra, não entorta Pode-se crer, pode-se crer, eu tô falando é de amizade Amém.